Vocês viram o recente caso de racismo que viralizou na internet? A pessoa não gravou um vídeo pra falar do quanto ela é racista, do preconceito dela, mas, mesmo assim, essa opinião dela veio à tona. Hoje eu vou falar sobre o que esse caso nos ensina. Eu odeio falar de racismo, porque desperta em mim as piores coisas, mas eu preciso falar disso, eu preciso falar de preconceitos aqui. Recentemente um vídeo viralizou na internet com uma pedagoga brigando e sendo preconceituosa com duas mulheres negras, aí acho que em uma praia do Rio de Janeiro. O que fica aqui pra gente? Ela não gravou um vídeo em selfie dizendo Oi, tudo bem? Eu sou a fulana, eu sou uma pedagoga legal, mas eu tenho preconceitos contra negros. Isso não aconteceu. Mas, mesmo assim, em um momento ela é de raiva, a opinião horrível dela veio à tona e afetou as pessoas contra quem ela estava proferindo aquelas palavras preconceituosas e afetou toda a sociedade porque as pessoas gravaram. Então, o que a gente aprende com isso? Não existe mais o privado. Não existe mais a minha vida aqui. O meu papo com os meus amigos na mesa do bar. E não importa se você não tem um canal sobre preconceito e aí por que você falaria sobre isso, por que você mostraria preconceito. Digamos que você tem um canal de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal, não importa o seu tema. Você é um influenciador e você tem que se melhorar. Por isso que eu digo tanto que a gente precisa se melhorar como ser humano. A essa mulher que foi presa e pagou fiança, já foi liberada, enfim, as leis do Brasil. Sabe o que eu espero dela? Eu espero que ela tenha aprendido alguma coisa. Eu só espero que ela, como uma pedagoga, consiga se melhorar pra influenciar melhor as pessoas que estão ao redor dela, se ela ainda exerce alguma profissão, os alunos dela. E você, como influenciador? Eu convido agora todos nós a olharmos pra aqueles piores pontos nossos. Qual o seu pior ponto? Aquela coisa horrível que você pensa. Preconceito contra negros ou contra homossexuais ou contra pessoas gordas, que existe tudo isso, né? Ou se você é machista ou, enfim, quais são aqueles aspectos seus que você sabe que tá indo contra o respeito à sociedade? Eu não tô dizendo pra você concordar e viver uma vida que você não gosta, você vai viver a sua vida do seu jeito. Mas melhorar no sentido de respeitar e entender o outro como ser humano. De ter empatia e se colocar no lugar dele. Se colocar no lugar dele e entender que ele tem histórias e vivências que fizeram com que ele tenha as escolhas que ele tem. E não se colocar no trono de que estou acima do bem e do mal e julgar os outros. Porque no mesmo nível que você julga, você será julgado. Eu preciso fazer isso. Eu mesma tenho muitos pontos que eu ainda preciso melhorar. E toda vez que eu vejo uma história dessas, que pega num ponto que é um calo pra mim, eu penso, Caraca, a gente tinha que melhorar. A gente tinha que se preocupar com o nível de influência, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Porque mesmo que eu não venha público aqui, colocar pra vocês todos os meus pontos negativos, eles vão virar tona em algum momento. Por isso que a gente precisa se melhorar. E que os seus pontos negativos, eles não sejam algo que faltem com respeito com as pessoas. Porque isso é o pior tipo de defeito que pode existir. Quando você atinge os outros. Quando você atinge você mesmo, quando seu ponto negativo vai se derrubar, você lida com isso. Agora, quando você atinge os outros, você está desrespeitando o espaço do outro. Essa é a minha dica de hoje. Não existe mais o privado. Então, se melhore pra que na mesa do bar você seja o mesmo que diante das câmeras. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau.